Vamos começar a correr junto e andar na direção daquela avó Lá vou a decolada Boa voa pra todo mundo Boa voa pra todo mundo Segura que lá vai eu Você vai decolar depois? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa voa, rapaziada Não é legal o negócio? Nossa, muito legal A câmera tá ligada Aqui Tá gostando da sensação? Ai, muito bom Muito bom Tchau 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 Gente, que delícia Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL